Olá a todos, vamos dar início a mais uma videoaula. Estamos estudando os parâmetros químicos de qualidade da água e vamos estudar nessa videoaula compostos de nitrogênio. Principais fontes de nitrogênio nas águas. A gente deve lembrar que 78% do ar é composto por nitrogênio. Uma grande parcela também é oxigênio e uma pequena parcela outros gases. Então esse nitrogênio do ar vai fazer a diferença aqui nos nossos estudos. Ok? Vamos lá. Olha só, na atmosfera temos 78% de nitrogênio. E esse nitrogênio é fixado por bactérias e algas fixadoras de nitrogênio. Nós animais não conseguimos fixar esse nitrogênio do ar. Mas essas bactérias conseguem fazer esse papel e esse nitrogênio passa por um ciclo. E nós nos alimentamos depois desse nitrogênio. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Uma outra fonte seria a fixação química na presença da luz, como os relâmpagos, que acarreta a presença de amônia e nitratos na água. Esgoto sanitário ou esgoto doméstico é uma grande fonte de nitrogênio, principalmente o nitrogênio orgânico, na sua maioria, e também nitrogênio amoniacal. Nitrito e nitrato é muito pouco em esgoto doméstico. Efluentes industriais. Aí a concentração do efluente varia muito. Vai depender da produção, do que está se produzindo. Então temos indústrias químicas, petroquímicas, matadouro, frigorífico, curtumes. Todas essas geram efluentes ricos em nitrogênio. Agora tem que fazer estudos para saber que tipo de nitrogênio tem nelas. Uma outra fonte é o que? Chuva e escoamento superficial. O ar está muito poluído. Choveu, essa chuva sai carreando todos os poluentes à base de nitrogênio que estava no ar. Então é uma fonte, vai cair no solo, vai escoar superficialmente, ou então cai diretamente no rio e vai aumentar a concentração. A outra fonte é o que? Em áreas agrícolas ou áreas rurais, em que faz adubação de nitrogênio, fósforo, entre outros nutrientes. Quando a planta não assimila tudo, esse nitrogênio pode ser escoado superficialmente, atingindo rios, ou percolado, atingindo as águas subterrâneas. Vamos estudar agora o ciclo do nitrogênio? Lavoisier já dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E assim é com o nitrogênio. Olha só. Essas aqui são um resumo das etapas do ciclo do nitrogênio. Aqui é só um resumo. Então começa, aliás, por ser um ciclo, a gente pode começar de qualquer local, certo? Mas nós vamos começar então com o ar. Tem então a fixação biológica, feita por cianobactérias em águas, ou pelas bactérias do grupo risóbio, que fica grudadinha nas raízes de plantas leguminosas. Elas fixam esse nitrogênio, e depois, por um processo chamado amonificação, Esse nitrogênio é transformado de nitrogênio gasoso para amônia, por uma bactéria chamada risóbium. Depois, por um processo chamado nitrosação, a amônia é convertida em nitrito, e o nitrito é convertido em nitrato, num processo chamado nitratação. Esse nitrato é convertido em nitrogênio gasoso, por bactérias pseudomonas, em um processo chamado desnitrificação. O processo de nitrosação e nitratação juntos é denominado nitrificação, ou seja, é a transformação do nitrogênio amoniacal em nitritos, ou em nitritos e, posteriormente, em nitrato. Vamos ver aqui esse esqueminha aqui, olha só. Vamos começar, então, pelo nitrogênio gasoso, do ar. Ele pode ser fixado por bactérias que vivem em vida livre, no solo, ou então fixado por bactérias que vivem aderidas à raiz de algumas plantas leguminosas. Essas bactérias vão morrer com o tempo, e elas vão liberar amônia e amônio. NH3 é amônia livre, NH4 é amônia ionizada, ou amônio. Então, esse processo de transformação posterior da amônia em nitritos e nitratos, por essas bactérias, dá-se o nome de nitrificação. Nesse processo, nesse ciclo como um todo, a gente tem um subciclo dentro dele, ou vários subciclos, vamos dizer assim, olha só, esse nitrato, então, ele pode ser absorvido pelas raízes de plantas, essas plantas vão crescer, os animais vão comer essas plantas, nós vamos comer os animais e as plantas também, nós seres humanos, esses animais vão morrer, vão defecar assim como a gente, e vai liberar amônia no solo. Essa amônia vai passar pelo processo de novo de nitrificação, e num ciclo maior, em algum momento, esse nitrato vai se transformar em nitrogênio gasoso, que é o que a gente chama de processo de desnitrificação, e assim reinicia o ciclo. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro ciclo, que eu vou deixar o link na internet, para vocês darem uma olhadinha depois, olha só. Vamos começar de novo pelo nitrogênio gasoso do ar, está em inglês, mas a gente vai explicando aqui, olha só, vou dar play. O nitrogênio gasoso, ele é assimilado pelas bactérias fixadoras, depois, transformado em nitrogênio amoniacal, NH3 ou NH4, essa amônia é convertida em nitrito e em nitrato, que é o processo de nitrificação. O processo se finaliza pela desnitrificação, em que é transformado em nitrogênio gasoso. O subciclo seria o nitrato se absorvido pela planta, passa pela cadeia trófica, e aqui ele é liberado em forma de amônia, por excrementos ou por morte, e volta ao ciclo maior. Nitrito se transformando em nitrato, nitrato se transformando em nitrogênio gasoso, pelas bactérias denitrificantes ou desnitrificantes. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Um outro ciclo, que é um pouco mais amplo, eu vou mostrar aqui para vocês o videozinho dele. Vamos lá. O ciclo do nitrogênio encontrado na natureza na forma de N2 é um dos principais elementos constituintes dos organismos vivos. Daí a importância em compreender a sua reciclagem no meio ambiente. O ciclo do nitrogênio é o caminho que esse elemento faz na natureza. As ações do homem no último século provocaram intensas mudanças no ciclo do nitrogênio. Por exemplo, houve o aumento de mais de 100% na fixação do nitrogênio atmosférico para a produção de fertilizantes agrícolas, os adubos. Outra alteração significativa é o aumento na emissão de gases de nitrogênio provenientes da queima de biomassa, combustíveis fósseis e certas práticas agropecuárias, como a criação de gado, que produz grande quantidade de excrementos. Como não se tem observado mudanças na concentração de N2 na atmosfera, pode-se supor que o ciclo de nitrogênio continua em equilíbrio, apesar do excesso de fixação. Como funciona? Mesmo que o nitrogênio esteja presente em grandes quantidades na atmosfera na forma de N2, apenas alguns tipos de bactérias conseguem assimilar-o nessa forma. Essas bactérias, chamadas fixadores, vivem associadas às raízes de algumas plantas, fornecendo-lhes o nitrogênio e recebendo em troca abrigo e alguns nutrientes. Quando os micro-organismos fixadores morrem, liberam o nitrogênio no solo, sob a forma de amônia. A ação de bactérias transforma a amônia em nitritos e nitratos, sendo este último a fonte de nitrogênio mais aproveitada pelas plantas e, consequentemente, pelos animais. A devolução do nitrogênio para a atmosfera é feita pela ação de micro-organismos chamados de bactérias denitrificantes. Elas transformam os nitratos presentes no solo novamente em gás nitrogênio, o N2, que volta à atmosfera, fechando o ciclo natural do nitrogênio. Obviamente que nessas transformações de uma molécula para outra, todos esses micro-organismos extraem energia para si. Passe o mouse sobre a imagem para saber mais sobre o ciclo do nitrogênio. De diferente aqui, tem aqui essa etapa, que é um ciclo que nós não tínhamos comentado, que é o quê? Que é a queima de combustíveis fósseis, a criação de gado, por exemplo, que libera óxidos de nitrogênio, entre outras formas de nitrogênio para o ar. Uma outra que é o contrário, é a gente pegar o nitrogênio do ar e transformar ele em amônia, por exemplo. Então, tem grandes complexos industriais que pegam o nitrogênio do ar e transformam ele em adubo, que é o adubo fertilizante que nós usamos, que os produtores usam para fazer o seu cultivo. A demanda por nitrogênio no mundo é muito grande. Então, a produção também é muito grande. Eu vou deixar o link para vocês e aí, com o tempo, vocês dão uma olhadinha aí, passam o mouse nessas etapas do ciclo do nitrogênio. Ok? Vamos lá. Formas em que o nitrogênio se apresenta nas águas naturais e nos efluentes. É bem simples, olha só. Ele pode se apresentar na forma de nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, que é o NH3 e o NH4, ou seja, amônia livre e amônia ionizada, nitrito e nitrato. Nitrogênio orgânico é quando, vamos supor, quando a gente come um alface, ou então uma carne, nós estamos comendo ali o nitrogênio na sua forma orgânica, certo? A mesma coisa quando a gente lança os nossos dejetos. A grande maioria vai na forma orgânica, por exemplo, nas fezes, e na forma amoniacal, por exemplo, na urina. Nitrito e nitrato não é muito comum encontrar nos esgotos domésticos, mas em outros efluentes sim, em águas superficiais sim. Olha só. O processo de nitrificação é feito por bactérias aeróbias, ao consumo de oxigênio. Isso não é legal. A desnitrificação é realizada por bactérias facultativas. A gente vai ver um pouquinho melhor daqui no próximo slide. Interessante a gente separar também. Nitrogênio orgânico e amoniacal são chamadas formas reduzidas. Nitrito e nitrato são chamadas de formas oxidadas. Para a gente pensar. Vamos lá. Se for coletada uma amostra de água de um rio poluído, e as análises demonstrarem predominância das somas reduzidas, significa que o foco da poluição se encontra próximo. Por outro lado, se prevalecerem nessa amostra de água nitrito e o nitrato, denota que as 10 cargas de esgoto se encontram mais distantes. Quero que vocês pensem e justifiquem essas duas afirmativas acima, dentro daquilo que a gente acabou de estudar. Vamos para uma questãozinha um pouco mais prática. Para vocês solucionarem. Você foi contratado por um juiz para proceder a uma perícia ambiental em um trecho de um rio numa comunidade. O motivo é que a ingestão das águas contaminadas desse rio estavam causando males à população, devido a uma doença chamada metemoglobinemia, que é a síndrome do bebê azul. O promotor responsável pelo caso alega que tais contaminações são devidas ao lançamento de efluentes orgânicos não tratados de uma indústria distante da comunidade, a chamada indústria A. No entanto, o advogado da indústria A alega que tais contaminações são devidas ao lançamento de efluentes orgânicos não tratados de uma indústria localizada um pouco antes da comunidade, que é a indústria B. Assim, responda aos quesitos abaixo. A qual contaminante químico o texto se refere? Você, supostamente contratado como perito ambiental, faria o laudo relatando que os responsáveis seriam, pela contaminação, a indústria A ou a indústria B. Justifique, baseado no que nós estudamos e baseado no que a gente vai ver também daqui a pouquinho. Olha só, resumindo, nós temos aqui a indústria A lançando o seu fluente orgânico no Rio, quilômetros e quilômetros depois, tem a indústria B, que ela está próxima, ela está um pouquinho antes da comunidade que capta água para o seu abastecimento. E essa água está causando mal à população. O responsável vocês vão me dizer. Ok? Importância e considerações dos compostos de nitrogênio em águas superficiais e efluentes. Olha só, eles servem de macronutrientes para que ocorram os processos biológicos. Depois do carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade pelas células vivas. O nitrogênio é, juntamente com o fósforo, elemento essencial para o crescimento de algas em águas naturais. Mas, em certas condições, contribui no processo de eutrofização. A eutrofização não é legal. A amônia, ou melhor, a amônia livre, é tóxica aos peixes. Muitas espécies não suportam concentrações acima de miligramas por litro. A desnitrificação é realizada por bactérias facultativas, que, em ambiente aeróbio, utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons. E, em ambiente anóxico, ou seja, que não tem oxigênio ou que tem pouquinho oxigênio, utilizam nitrato ou nitrito como aceptor de elétrons, consumindo matéria orgânica. O nitrato está relacionado com a contaminação química da água, causando uma doença chamada metamoglobinemia, ou redução da concentração, que ela causa a redução da concentração de oxigênio no sangue, deixando as crianças, principalmente bebês, com sangue meio azulado. Tem um filme que eu já assisti, que é excelente, o filme chama Quase Deuses. O pessoal que gosta da área de saúde, que quer fazer uma medicina, uma biologia, a enfermagem, ou várias áreas na área de saúde, eu recomendo muito assistir esse filme. E não é um filme somente técnico, é um filme que envolve drama, superação, e baseado em fatos reais. Esse camarada aqui, que chama Vivian, na vida real, ele é um dos protagonistas do filme, e ele juntamente com esse médico aqui, ele vai fazer umas ações bem bacanas. Ele era faxineiro no hospital, só para vocês terem ideia. Dando continuidade aqui à importância, olha só, o nitrogênio em tratamento anaeróbico de esgoto doméstico, é adequado a uma relação de 350 partes de carbono, que é a DQO, 7 partes de nitrogênio, e uma parte de fóssil. Só que isso para esgoto doméstico. Em outros efluentes, como o efluente da indústria de papel e celulose, ele é gerado uma quantidade excessiva de carbono. Então, o nitrogênio tem que ser acrescentado, o nitrogênio, na estação de tratamento de efluente, para que essa relação aqui esteja adequada. A amônia é importante parâmetro de classificação das águas naturais, pois no processo de nitrificação, há consumo de oxigênio nas águas, sem necessariamente haver degradação de matéria orgânica. Então, em um outro momento, a amônia sim consome oxigênio. As reações de nitrificação são mais rápidas, com pH entre 7 e 8, e temperatura entre 25 e 35. A mesma temperatura que nós estudamos na videoaula sobre temperatura em água. O equilíbrio da amônia NH3 ou NH4 nas águas e efluentes depende do pH da temperatura e da salinidade. Principalmente a amônia faz parte do padrão de potabilidade, o nitrato também, enquadramento de rios e lançamento de efluentes. Olha só aqui sobre o equilíbrio da amônia. Com pH menor do que 8, praticamente toda a amônia está na forma de íon amônio. Em pH 9,5, 50% amônia livre e 50% íon amônio. Em pH maior do que 11, praticamente toda a amônia está na forma de NH3. E esse NH3 pode ser perdido pela atmosfera, mas ele é tóxico aos peixes se ele estiver dissolvido na água. Olha só, para vocês terem noção, não é para ficar gravando números, isso aqui são números aproximados, de uma média. Valores aproximados da concentração de compostos em nitrogênio e efluentes. Nitrogênio total, nitrito, nitrato e o amônia cal. Vamos pegar o amônia cal. No esgoto sanitário tem 25 miligramas. Na suínocultura, 700 miligramas por litro. Curtume, 250 laticínios, 80. Ou seja, as concentrações industriais ou agroindustriais são muito maiores do que o esgoto sanitário. Vamos ver o que diz o Conama 357. Bem rapidinho aqui. Que faz o enquadramento de rios. Vamos pegar um rio de classe 2. Ele diz que para nitrogênio amoniacal, e se o pH for entre 7,5 e 8, que ele faz aqui uma separação em 4 níveis, a concentração de nitrogênio não deve ser maior do que 2 miligramas por litro. 2 é um número muito abaixo do 25, que é a concentração que tem no esgoto. Menor ainda, se for comparar os poluentes agroindustriais. E o que diz a legislação sobre o lançamento do efluente no rio? Olha só. A indústria deve fazer o lançamento da seguinte forma. Nitrogênio amoniacal só pode ser lançado abaixo de 20 miligramas por litro em efluentes agroindustriais ou industriais. Mas para esgoto sanitário, o nitrogênio amoniacal não faz parte do padrão de lançamento. Então não é medido e está liberado para ser lançado, vamos dizer assim. Por isso que tem muitas águas eutrofizadas. É interessante que a gente notar, olha só, o quanto a suinocultura, ou mesmo o curtume, tem que baixar sua concentração para chegar no 20 miligramas por litro e atender o padrão de lançamento de efluentes. Um pouco sobre a eutrofização. Quando descarregado nas águas naturais, o nitrogênio fósforo e outros nutrientes também presentes em efluentes, provocam o enriquecimento do meio, tornando-o mais fértil, possibilitando a proliferação dos seres vivos que utilizam, especialmente as algas. A esse processo se dá o nome de eutrofização. E quando as descargas de nutrientes são muito fortes, dá-se o florescimento muito intenso de gêneros diversos. Esse crescimento exagerado da população de algas e plantas aquáticas pode prejudicar o abastecimento ou causar a poluição por redução da concentração de oxigênio dissolvido. Se fica com pouco oxigênio, a morte é de peixes. O controle da eutrofização por meio da redução do aporte de nitrogênio é difícil. Devido à multiplicidade de suas fontes, algumas muito difíceis de serem controladas. Por exemplo, é difícil a gente controlar o nitrogênio que vem do ar para o solo. Por isso, deve-se investir preferencialmente no controle de fontes de fósforo. A gente controlando o fósforo evita ou ameniza a eutrofização que tem aqui os seus estágios. Um estágio mais ameno até chegar a um estágio mais avançado que a planta aquática cobriu todo o leito do rio. Para vocês pensarem, eu vou deixar a resposta aqui, mas não vou ler. Pensem, se as algas são causadoras da eutrofização, mas sabendo que elas são produtoras de oxigênio, por que rios eutrofizados tendem a ter baixa ou nenhuma concentração de oxigênio dissolvido em suas águas? Para vocês pensarem e responderem, tentem achar a resposta. Se não achar, vou deixar aqui para vocês. Não é o nosso objetivo comentar sobre análise de efluentes de nitrogênio. Eu vou só passar aqui um apanhado rapidinho para vocês. Olha só. Como é feito, a gente encontra o nitrogênio total Kildow por digestão, destilação e titulação. Nitrogênio total Kildow é o que? É a soma do nitrogênio orgânico com nitrogênio amoniacal. Por colorimetria, a gente obtém nitrito e nitrato. O nitrogênio total, então, é calculado pela soma do nitrogênio orgânico e o amoniacal, que é o nitrogênio total Kildow, com mais o nitrito e o nitrato. Por destilação e titulação, obtém o nitrogênio amoniacal. Por diferença, encontra-se o nitrogênio orgânico. Quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, tem muito material na internet. Remoção de nitrogênio em efluentes. Não é o objetivo dessa aula. Em breve terá uma videoaula sobre o assunto, mas basicamente é feito por bactérias, por processos fisico-químicos e processos biológicos. Essa foi a nossa videoaula. Um abraço a todos. Até breve.